Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje é o último vídeo da série do Hollywood Studios e eu vou apresentar finalmente o roteiro de dois dias do parque. Como eu disse no vídeo de ontem, que eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês, você tem que fazer escolhas que sejam adequadas para o seu perfil e para o perfil do seu grupo. E primeiro de tudo, você tem que ver o horário de funcionamento do parque e o calendário de lotação, que eu vou deixar aqui embaixo no box de mais informações para vocês, o calendário do Undercover Tourist, que é o que eu sempre uso, me baseio e recomendo para todo mundo. E quanto ao horário do parque, você pode conferir no próprio site da Disney por volta de 3, 4 meses antes da sua visita. Procure também chegar bem cedo nos parques e por fim, marque os seus Fast Passes para as atrações mais concorridas, principalmente se você for em altíssima temporada, que é julho, dezembro ou na época de Spring Break, que é entre final de março e início de abril. E se você não conseguir marcar os Fast Passes para as atrações mais concorridas por estar hospedado fora do resort, marque para as segundas mais concorridas ou terceiras ou por aí vai. Tá bom? E sempre monte o seu roteiro de acordo com os seus Fast Passes para você não ficar piradinho e andar mais do que deveria. Não seja trouxa, ok? Então, vamos começar? Eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo das atrações do Hollywood Studios para vocês e ao longo do vídeo eu vou linkando os outros para vocês se basearem aí e montarem o roteiro de vocês também baseado nesse roteiro daqui, ok? Então, vamos primeiro para o roteiro do primeiro dia. Você tem dois dias de Hollywood Studios, então vamos dividir. No primeiro dia a gente vai focar na Toy Story Land e no segundo dia a gente vai focar nas outras atrações e nos encontros com personagens e shows e tudo mais. Eu vou tentar, né, colocar os shows ou alguma outra coisa nesse roteiro de um dia também, nesse primeiro dia e no segundo dia a gente foca no resto. Vamos por partes, ok? Então, primeiro dia do Hollywood Studios agora. Bom, primeiro de tudo tem aquelas quatro diquinhas básicas que eu sempre dou em todos os vídeos de roteiro que é procure estar em frente às catracas meia hora antes do parque abrir Dois, se você precisar de cadeira de rodas, carrinho de bebê ou carrinho elétrico alugue no Strollers Rental que fica próximo ao Guest Service Três, aproveite que você está lá perto do Guest Service e pegue seu mapa, o Times Guide e os Bottoms E quatro, se você ainda não tomou seu café da manhã, tome café no Starbucks que fica dentro do The Trolley Car Café ou algum dos restaurantes esparados pelo parque que você tenha feito alguma reserva Eu vou também deixar linkado aqui em cima o link do vídeo dos restaurantes Agora, vamos começar com o roteiro para mim te dito Eu falei que eu iria, né, focar na Toy Story Land Então, se você for muito fã de Toy Story, você pode ficar o dia inteiro lá, né, na Toy Story Land Eu acredito que não precise de um dia inteiro porque a área não é tão grande assim Não vai ser igual Star Wars, né, que vai ser monstruosa E você vai precisar realmente de um dia inteiro lá Eu acho que meio dia, umas seis horinhas, sete horinhas mais ou menos No máximo, você consegue ver tudo e mais um pouco lá da Toy Story Land Então, você chega nove horas da manhã lá, você fica até meio dia, uma hora, duas horas Duas, no máximo três, por aí Será que não está bom para você? Mas aí, você acha que não for melhor para você Eu vou me basear num roteiro para mim Eu amo Toy Story, mas eu não passaria um dia inteiro lá Então, eu dividiria o primeiro dia com Toy Story Land e shows E o segundo dia com as atrações do parque e os encontros com personagens Então, eu vou meio que, né, dividir dessa forma Mas você pode fazer do jeito que você quiser Bom, então vamos começar Vamos para Toy Story Land Vamos fazer a Montanha-Russa dos Link O Alien Trading Saucers e o Toy Story Mania nessa ordem Que é da mais concorrida para a menos concorrida Eu não sei se tem uma menos concorrida, né, gente Mas a mais concorrida, com certeza, é os links E aí você pode aproveitar e ir no Alien Que também é novidade E depois no Toy Story Mania Que também a fila é mais coberta, né As outras duas são no calor, então vai logo, né Depois, tire foto com os personagens que estiverem disponíveis por lá Né, que provavelmente é Woody, Buzz, Jesse e os Soldadinhos Verdes E falando dos soldadinhos, assistam ao showzinho que eles fazem lá E também aproveita para visitar a lojinha da área Aí passa a manhã tudo lá E quando for mais ou menos a hora do almoço Por volta de meio dia, uma hora Você almoça lá no restaurante do Woody Ou em algum outro restaurante da sua preferência Que você tenha feito reserva, né Aí passa lá a sua tarde no Toy Story Land Depois quando for mais ou menos umas duas horas da tarde Você já pode ir para Animation Courtyard E assistir ao show da Ariel e do Disney Junior Se você estiver com criança Porque esse show do Disney Junior é bem infantilzinho Depois você vai para a área do Echo Lake E assiste ao show do Indiana Jones E depois vai para Hollywood Boulevard Que já fica logo por ali E aproveita e passeia pela área, pelas lojas Tem muita loja legal lá Muitas lojas maravilhosas E se você não sabe o que eu estou falando Eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo das lojas Para você ver quais são as lojas que tem por lá Para você aproveitar e conhecer e fazer suas cumprinhas Depois que você passear e conhecer as lojas Vá para Sunset Boulevard E assista ao musical da Bela e a Fera No penúltimo ou no último horário Tem só seis apresentações diárias Então fica atento no horário do show Porque ele é imperdível E depois que você fizer esse show Você pode passear pela área Que também tem muita loja E se você for levar Eu acho que tem um maior número de lojas E são as lojas mais legais E você pode tirar muitas fotos No pôr do sol de lá Porque é incrível É uma das áreas mais lindas Eu super recomendo Você aproveita bastante E se você for levar no final do dia Porque é lindo Você tem várias fotos lindas lá Se você tiver tempo Antes do Fantasmic Faça a torre A Hollywood Tower E a Aerosmith Aproveita que está lá E faz Se tiver um tempinho E aí Provavelmente já vai ser Quase perto da hora do Fantasmic Aí um pouquinho antes Você já pode jantar Ou fazer o seu lanche Porque como eu falei No vídeo de ontem O restaurante fechou No mesmo horário Que o parque E você ou sair do Fantasmic Vai acabar não encontrando nada aberto Porque o Fantasmic Sempre começa Quando o parque fecha E quando faltar Mais ou menos Por volta de 40 minutos Uma hora Pro início do Fantasmic Já vai indo pra fila Pro show Porque lota Eu falei também disso No vídeo de ontem Assista o Fantasmic E acabando o show Pegue seu carro Uber Ônibus Qualquer outra coisa Que você tiver usado Pra ir pro parque E volte pro seu hotel Ou pra um outro destino Da sua preferência Esse foi o primeiro dia Aí você vai chegar no seu hotel Tomar o seu banho Dormir Botar relógio Pra despertar E no dia seguinte Estaremos lá Para o nosso segundo dia Que vai ao ar Agora Chegamos No segundo dia Do Hollywood Studios Não precisa ser necessariamente Logo seguida Do primeiro Tá? Você pode fazer O seu roteiro De ocorrer Com a sua preferência Mas vamos imaginar Que você chegou lá Pro segundo dia Vamos ignorar As quatro reguinhas básicas Que eu já acabei de falar Pra vocês Catraca As meia hora Antes do parque abrir Aluguel de cadeiras De rodas Carrinho de aluguel Carrinho elétrico Mapa Times Guide Bottoms E café da manhã Se você não tomou No seu hotel Depois disso O que você vai fazer? Vai direto pra Eco Lake Porque você já foi Pra Tastor Lake Então você vai começar Pela Eco Lake Eco... Eco Lake Eco Lake hoje E vai fazer a atração Do Star Tours Que é o simulador Do Star Wars Depois Logo lá em frente Você aproveita E tira foto Com o Olaf Com a Minnie E com o Mickey Feiticeiro Depois dessas fotos Você vai lá Pra área Grand Avenue Que fica bem pertinho Da Eco Lake E vai fazer a atração Dos Muppets Que é um cineminha Bem legalzinho Depois Tire muitas fotos Pelo parque Você vai ter um dia Bem tranquilo Porque você já fez Tudo praticamente Então aproveita Passa a tarde Passeia Visita a loja Tira muita foto O parque é muito lindo Ele tem um ar bem vintage Sabe? Você pode repetir Alguma atração Que você gostou Pode aproveitar bem Descansar Gravar vídeo Se você quiser Mostrar pra família Descansar Ficar sentada Olhando pra paisagem Você tem esse privilégio Você tem dois dias inteiros Pra isso Depois que você aproveitar Bastante essa manhã Chegou na hora do almoço Você pode almoçar Em algum restaurante De sua preferência Ou que você tenha Feito reserva A minha sugestão É o ABC Commissary Que é uma opção Quick Ou o Sci-Fi Dining Theater Que é uma opção Table Mediante de reserva Tá gente? Os tables precisam De reserva Depois do seu almoço Vai pra área Do Animation Courtyard E faz o Star Wars Launch Bay Star Wars Launch Bay Você pode passar um tempinho Por lá Se você for fã Tira foto com Chewbacca Com Kylo Ren Com BB-8 Visita as exposições Os filminhos Tudo que tem lá A loja E depois que você sair Do Launch Bay Você pode ir pra galeria Que fica ao lado Que é o Walt Disney Presents Explore o local Veja a exposição Do legado do Walt Disney E aproveita pra tirar foto Com Star Lords E com Baby Groot Que estão lá Atualmente eles estão lá Não sei se vai ser permanente Mas estão lá no site oficial Como encontro Então se na época Que você for Eles estiverem por lá Tira foto com eles Aí depois que você Passar a tarde Fazendo suas exposições Esses pavilhões Você volta lá na Sunset Sunset Boulevard E pode fazer novamente A Torre do Terror Eu vou ter no Santo Aerosmith Se você não deu tempo De fazer no dia anterior Ou se deu e você gostou E quer repetir Aí no final do dia Você pode ir lá Dar uma passagem Na Torreland novamente E repetir alguma atração Se tiver com pouco tempo De fila E quando anoitecer Você pode jantar Já Você vai ter um tempo livre Você já viu o Fantasmic Então você pode Se permitir jantar E demorar jantando Se você fez reserva Ou não Eu tenho mais aí Uma nova sugestão de restaurante Tem o Roses Ou American Café Uma opção Quick E o Hollywood & Vine Que é uma opção Table E tem personagem Então se você almoçou Quer almoçar E jantar em dois quick Você almoça no ABC E janta no Roses Ou troca Se você quer duas tables Você pode almoçar no Sci-Fi E jantar no Hollywood & Vine E se quiser Um quick Ou um table É você Né Faça o que você quiser O Sci-Fi Não tem personagem Mas ele é bem tematizado E bem bonito Aquele restaurante dos carros Né Não dos carros filme Aqueles carros antigos Né E o Hollywood & Vine É uma refeição Com Mickey e seus amigos Né E temática de cinema Se você for no café da manhã Com o Disney Junior Tá gente Almoço e jantar Que é com Mickey Minnie E seus amigos Bom Como você já assistiu O Fantasmic No dia anterior Você pode assistir Ao show de fogos E projeções Do Star Wars Dessa vez E aproveitar Pra ficar lá Pro Disney Magic Que é aquele show De projeções Lindo que acontece Um pouquinho antes Né Do show do Star Wars Você já pode assistir Esses dois shows Aí em frente Ao teatro chinês E depois Quando acabar O show Acabarem os shows Você pega o seu carro Uber E vai embora Então você fica no parque Até dispulsarem Você ali Pra fazer o que você quiser É E é isso Aí você pode ir Pro seu hotel Ou pro outro destino Da sua preferência Acabou Bom Com esse vídeo Né Eu me despeço Do Hollywood Studios Acabou Né A série de vídeos Do Hollywood Agora só falta um parque Só falta o Animal Kingdom Que é o mais novinho Dos quatro É Semana que vem Né Semana que vem não Agora né Na quarta-feira Eu já vou postar O vídeo Do O primeiro vídeo Das atrações do Animal Kingdom Vocês vão ver Pandora Vão ver África Vão ver Ásia Vão ver Safari Vão ver Tudo que vocês puderem Imaginar Então aguardem que Os vídeos Do Animal Kingdom Estão bem legais Também Eu espero que vocês Tenham gostado Da sequência Dessa série de vídeos Do Hollywood Studios E muito obrigada Por assistirem Muito obrigada Por me acompanharem Até aqui Tá sendo muito Cansativo fazer Essa série de vídeos Mas tá sendo Muito gratificante Porque eu sei Que eu tô ajudando Pessoas E eu tô amando Fazer Essa série de vídeos Também Eu gosto muito De falar sobre o Disney Eu não tenho ninguém Pra conversar sobre isso Porque as pessoas Costumam me achar Meio louca Por só falar de Disney O dia inteiro E eu gravando Esses vídeos Eu meio que Converso com vocês Eu sei que tem gente Que também é ser louco Que nem eu E gosta de me ouvir É isso Quem não me Não Não liga Pra falar de Disney O dia inteiro Me segue lá no Instagram Que eu falo Várias besteiras lá E costumo Assistindo aqui Porque eu tô muito feliz Mesmo o canal Não Bombando Com um bilhão De inscritos Eu tenho Tenho muita Alegria Em Poder ter pessoas Que eu sei Que gostam de mim Aqui comigo É isso gente Muito obrigada Por estarem aqui comigo No final de mais uma série De parque E que venha O Animal Kingdom Beijo E até Quarta-feira